Senhor meus amores, ei, eu quero te dizer que tem coisas novas chegando, tem coisas boas chegando na tua vida Para de lutar sozinha, invoca o Senhor pra lutar contigo, porque Deus nessa peleja tu vence mais rápido O Senhor manda te dizer que tem coisa nova pra tua história, ei, tem providência chegando na tua vida O Senhor manda te dizer nesse dia de hoje, convida ele pra entrar nessa guerra Aleluia, eu quero te dizer que o Senhor é o Deus de providência, tu não está só Por muitas vezes tu te acha sozinha, né, te acha sozinho Mas o Senhor diz que tem coisa nova pra tua história, tem mudança de vida, tem projeto novo chegando Ei, este ano que está entrando, o Senhor está fazendo uma grande obra na tua vida, na tua família Ei, aquele sonho, aquele projeto, Deus manda te dizer que é ele quem está assinando pra te dar vitória Levante a sua cabeça, não se desespere, Isaías 41 e 10 Não tema porque eu sou contigo, não se assombre porque eu sou o teu Deus Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça Não lute sozinho, mas confia no Senhor, minha bênção Entrega a Deus, as tuas preocupações, as tuas necessidades Porque o Senhor, ele contempla, ele vê a tua história Ele nunca te deixou só Por mais que você se sinta sozinho, você acha que Jesus não está te vendo Aquela promessa que ele tem feito, tu acha que não vai se cumprir Mas ele manda te dizer dessa forma Confia, creia Porque eu continuo no controle de tudo Todos os projetos estão na mão do Senhor A salvação do teu esposo, a salvação do teu filho Está na mão de Deus Eu quero te dizer que Deus faz coisas novas Tem providência chegando por esses dias Tem novidade de vida chegando em nome de Jesus Recebe esta palavra A salvação do teu filho